Novena da anunciação ao nascimento de Jesus, nove meses com Maria, dia 19 de maio. Pelo sinal da Santa Cruz, vivai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, encheis os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Bendirei continuamente ao Senhor, seu louvor não deixará meus lábios. Salmo 33 Aconteceu uma coisa engraçada. Hoje senti vontade de comer romã. José então largou um pouco dos seus afazeres e foi procurar romã para mim. Ele chegou com uma cesta cheia. Nos sentamos e nos deliciamos juntos. Enquanto comíamos, eu admirava a beleza desse fruto. Perguntei onde ele havia conseguido frutos tão belos. E José explicou que foi em um campo um pouco distante da cidade. Ao chegar lá e contar que eu estava grávida e queria comer romãs, imediatamente selecionaram as melhores frutas. José me disse que as romãs foram fáceis de encontrar, mas esperava que meus desejos parassem por aí. Depois ele riu. Não é necessário muito para deixar alguém feliz. Disso sabemos, porém devemos nos perguntar. É meu desejo fazer alguém feliz? Oração da gravidez de Maria. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e a escolhestes para ser a Mãe de Jesus, nosso Salvador, eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que a minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamaste Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti, a exemplo de Maria que gerou o verbo por nove meses. Também quero gestar o teu filho em meu coração, até eu poder dizer como apóstolo Paulo, já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Nesta novena, em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada Grávida, eu te peço a graça. Eu confio, amo e espero, assim como tua serva Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Que Deus nos abençoe Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo Amém Salve Maria